Hoje a gente vai conversar sobre a categoria visual tédio e ou monotonia. É importante dizer que a ideia do tédio me ocorreu há muito tempo atrás, quando das minhas leituras mais intensas sobre Walter Benjamin. Esse tema aparece em Benjamin em vários momentos da obra dele e amplamente relacionado às leituras que ele fez de Baudelaire. De uma maneira mais precisa, essa questão tem uma relação muito significativa com a contemporaneidade, com a modernidade, na medida em que coloca em evidência alguma coisa que Walter Benjamin chamou de tempo infernal, ou seja, um tempo que de certa forma é mítico, porque se repete, mas também é o tempo próprio ao nosso mundo. Um mundo em que as coisas são repostas continuamente, de forma heterônoma, ou seja, não é o indivíduo que dá a si mesmo o seu modo de vida, mas ele é tomado de fora, superimposto de certa maneira, por um regime de produção da vida material, por um regime de sobrevivência. Então, ao invés de haver autonomia, existe heteronomia. E é um tempo que provoca muita frustração e muita angústia, de vez que as pessoas, de alguma forma, se veem inundadas pelo que está do lado de fora e, de certa forma, acabam vivenciando uma espécie de constrangimento do que a gente poderia chamar de seus processos de subjetivação. Isso digo de maneira muito genérica. Eu vou aproveitar a circunstância de que existe uma palestra da professora Ogária Matos que trata exatamente desse assunto. Vou colocar na sequência da minha fala. Acho que a fala da Ogária vai qualificar muito melhor o fenômeno do qual estou pretendendo tratar. E logo na sequência, apresento para vocês um slideshow onde eu tento dar algum tipo de conformação imagética para esse fenômeno, para esse processo, para essa qualidade do tempo que está gravitando em torno, entre as ideias de tédio e monotonia. Espero que vocês gostem da estrutura do vídeo e, em particular, das imagens. E a gente se encontra aqui num futuro próximo para tratar, uma vez mais, de fotografia e de categorias visuais. Ora, e o tédio? O tédio também é a experiência de uma diminuição do sentido da vida e do sentido do mundo e de um certo vazio desse mundo. Mas ainda no tédio, nós temos, e aí eu volto a falar em Baudelaire, Baudelaire escreve um livro que se chama Spleen e Ideal. Spleen é a palavra inglesa para dizer o tédio. E Spleen e Ideal significa que há um tempo entrecruzado do Spleen, que é o passado, é o inferno, é a repetição do mesmo, daí se chama de tédio, que é um tempo repetitivo, que não traz nada de novo, apenas novidades, talvez, e o ideal, que é o futuro, é o paraíso e é a redenção do tempo. Então, no tédio, nós ainda temos um contato de cada um consigo mesmo, com a sua interioridade. E a monotonia? A monotonia não. A monotonia é da ordem do tempo absolutamente vazio e sem sentido. O tempo da monotonia é um tempo vazio, que ele é preenchido pela ideia de matar o tempo. Então, nós vamos ficar matando o tempo, ou seja, um tempo que não passa. E esse tempo que não passa é um tempo patológico. Por que ele é um tempo patológico? Porque nós não entramos em contato conosco, o mundo perde completamente o seu sentido, nós agimos intensamente, preenchemos intensamente esse tempo com coisas vazias. O que significa preencher um tempo com coisas vazias? Significa que nós perdemos a deliberação do tempo. Nós vivemos em estado de heperonomia. Significa que é o tempo que nos determina e por isso é que nós temos o sentimento da perda dos usos e dos sentidos das nossas próprias vidas. Quer dizer, nós somos sobredeterminados por um tempo que nós não escolhemos ocupá-lo da maneira como ele é ocupado e que não nos leva a nenhuma possibilidade de experiências. É um tempo sem nenhuma experiência, é um tempo pontual, plasmado num presente, por isso eu chamava de presente perpétuo, que é carente, é uma menos momentânea, carente de recordação. Ora, esse tempo vazio, que é sem experiência alguma, portanto não há uma transmissão de conhecimentos e sensibilidade e compreensão do sentido das coisas, é a experiência da perda do sentido das nossas existências e da perda do sentido do tempo. Ora, essa patologia do tempo, esse mal estar na temporalidade, que se sente não deu tempo, corri, fiz tantas coisas, no fim, são coisas que não têm nenhum sentido. Recentemente, na França, foi feita uma pesquisa sobre a questão do tempo e se perguntava uma entrevista com trabalhadores desempregados e com várias camadas sociais. E foi entre os desempregados que se encontrou a resposta mais frequente de que não tinham tempo. Dá tempo para a entrevista? Não, não estou com o tempo. Quer dizer, como é que preenche o tempo um desempregado? Quando ele resolveu se manter nesse tempo abstrato e vazio. Ele envia um currículo um vítima e daí dá o telefonema para saber se o currículo um vítima foi recebido, se ele vai ter uma entrevista ou não. Ou seja, não vai encontrar emprego, mas o tempo está inteiramente voltado para o vazio, para o nada da ação, quer dizer, uma ação completamente sem sentido. Ora, então vejam, esse tempo vazio, ele também, como ele não é mais ligado ao passado como tradição, é um tempo que também é incapaz de criar ou reconhecer valores. Por isso nós temos também uma patologia dos valores. É uma experiência, não é uma experiência, portanto, de um mundo onde haja critérios de reconhecimento do belo e do feio, do bem e do mal. Por isso é que nós vivemos uma época da banalização do mal, da volatilização da culpa. Se nós pensarmos no caso da diferença entre o escândalo e o sensacionalismo, qual a diferença? As sociedades do escândalo eram sociedades de valores. Quando nós tínhamos um escândalo, quando, por exemplo, o romance Lady Shatterley, quer dizer, uma aristocrata inglesa que é de sangue azul, destinada a se casar com outro aristocrata, ela simplesmente casa com o cocheiro, abandona o marido e se casa com o cocheiro. Isso é um verdadeiro escândalo. Por quê? Porque houve valores transgredidos e contrariados. No mundo burguês, que é um mundo que se organizava em torno do trabalho, então, onde estava o escândalo? Era o malandro, era o desocupado, o vagabundo, não é? Por quê? Porque não estava vinculado ao mundo do trabalho, num mundo regido pela ética do trabalho. Então, contrariava valores reconhecidos e estabelecidos. Ou então, no mundo teológico, falar na aposta na existência de Deus, ou que Deus não existe, ou que Deus é mal, era um escândalo, que contrariava valores religiosos atuantes na sociedade. Ora, o nosso mundo, o nosso mundo é um mundo inteiramente sem valores. Todos os valores sofreram uma queda em valor de troca. Quer dizer, só existe a fórmula do valor como valor de troca, que, na verdade, o valor de troca da mercadoria não é nenhum valor, é um antivalor. Ora, e os valores, propriamente, da convivência e da convivibilidade, desapareceram. Então, nós temos as sociedades, as nossas, com esse tempo vazio e sem valores, a patologia do reconhecimento e na incapacidade de criar ou de reconhecer valores, nós vamos ter o sensacionalismo. O que é o sensacionalismo? São impactos tão súbitos quanto breves. Quando aquele lutador de boxe comeu a orelha do outro, quer dizer, ou tudo, ou seja, a sociedade assimila absolutamente tudo. Quer dizer, não há mais possibilidade de nós reconhecermos, não há mais escândalo, há sensacionalismo. Quer dizer, se falam alguns meses, anos, dependendo do que convém à mídia, mas são acontecimentos absolutamente, sem nenhuma exemplaridade, sem nenhuma possibilidade de um ensinamento, de um aprendizado, de uma possibilidade de aperfeiçoamento da convivência entre todos. Ora, então, como eu dizia, tudo isso são tempos, é uma experiência do tempo que nós vivemos, que por ser vazio e monótono, que portanto não é o do tédio, que é o tempo entrecruzado, entre passado e presente, e é um tempo com experiências, é um tempo monótono, vazio, que precisa ser preenchido. Ele é preenchido de que maneira? Ele é preenchido pelo excesso de uso de drogas, pelo excesso de comida, então obesidade, por guerras, enfim, ele é preenchido de maneiras a nos auxiliar a matar o tempo. Não é passar o tempo, não é um tempo vivido, experienciado. Ele é um tempo que precisa ser esquecido. Se inscreva no canal, Tchau, tchau. 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 Tchau.